Música Ô Renan, o que você tá fazendo com o meu Mercedes? É, mas rapaz, eu não quero ir com o 1620 mais não, tá com problema lá, mano Ih, o que deu com o 1620 aqui, Renan? Ah, não sei não, velho, tá com jogo em tudo aí, rapaz Eu tô achando que tem até com problema de juntas, juntas tudo de jogar fora, porque tá feio Vai jogar fora, vai jogar fora, dê certo, ô Renan É um negócio o seguinte, empiazada Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o episódio 44 E eu sei que tá todo mundo triste, que hoje é a segunda, mas não precisa ficar triste Não precisa, porque hoje eu e o Renan vamos consertar esse caminhão aqui E Renan, nós temos que voltar lá pra sede, cara, vamos ver o que tem aqui no teu caminhão E cara, nós temos, eu acho que você deixou uma Jundir colhendo lá, né? Uma não, a Jundir colhendo É, a gente deixou, inclusive, eu acho que ela tá cheia, viu? Tá lá comendo nosso dinheiro à toa Eu acho que ela tá cheia Não, mas eu acho que quando ela para, não come dinheiro não, Renan Ele para o serviço, ele desativa o funcionário Nem se preocupa, tá? Certeza, mano, porque lá na minha série ele fica comendo Não, pode ver, meu dinheiro não tá comendo Ele pega e desabilita Ele só come o dinheiro se ele tá sendo bloqueado por algum objeto Tipo, ah, bateu num poste, tá ligado? Aí ele vai travar Até, ô Renan, último vídeo, cara, a gente foi vender madeira Até a hashtag de hoje já pode ser vendinha Porque a gente foi vender madeira, Renan, e valeu a pena, cara Só a gente parou de cortar, a gente não cortou mais, né, Renan? Tive que voltar lá uma hora Sim, a gente teve que voltar E inclusive ele tá cheio de serviço da fazenda também, galera Tem bastante A gente tem que acabar os serviços lá Por isso que nós estamos indo lá pra sede Por causa que aquela madeira nós vamos deixar pra depois Agora eu vi a diferença De como o 1620 é mais lerdo contra o teu, Renan É, você viu o lugar aqui que eu passo? Cacetada Você já tá lá na frente Aí eu tô aqui, ó Mano, eu vou lá adiantando lá Vou pegar as coisas lá Descarregar aquela coletadeira lá Pra não agilizar o serviço, tá? Pode descarregar, pode descarregar que eu vou Eu tô pensando em colocar o Lamborghini pra plantar, cara Que ele tá filipadão agora, mano Põe ele lá, mano Já aproveita e já faz o teste da filipagem dele Renan, agora que eu falei do Lamborghini Quero te pedir uma opinião Você tá ligado que a gente pegou o FL Que era do Valmetão e colocando o Lamborghini, né? Aham O que você acha? Eu comprei mais um FL pro Valmetão? Tá deixando um acidente aqui Você bateu? Não O que deu? Acho que foi coisa pior aqui, viu? Coisa pior? Como assim? É... Acho melhor você vir aqui pra você ver Tá, mas eu tô longe Eu tô longe Não é que se você chegar aqui Você vem pro campo O que você vai ver? Ah, peraí que o caminhão aqui Ele tá mais lerdo que uma lesma Cara, ele não passa de 13km por hora vazio, Rana Falei pra você que eu tava sofrendo, mano Longe de mim Fala que ia acontecer alguma coisa com o caminhão Rapaz do céu E você viu como ele já descascou aqui embaixo O chassi dele, mano Da carroceria ali? Aham Isso é... É o Farm 19 que faz isso, né? De estragar assim Sim Vou pegar o Valmetão aqui Pra engatar na bazuca ali, mano Eu tô quase chegando Eu tô andando de lesma móvel Não é um 1620 É uma lesma O MB Lesma Vai ser o nome dele MB Lesma MB Lesma Ele tá lerdo, cara Ah, eu tô chegando Você capotou a bazuca, Renan Não é bazuca, não Olha direito Como que você ia capotar o Mercedão? Não sei, não Eu só fiz a curva e o bicho deitou Eu acho que ele tava cansado, viu? Tem que pegar o FL pra destombar ele, Renan Deixa eu já pegar Posso destombar ele? Pode, pode Mas já começamos como? Já tombando as coisas da fazenda Mas eu vou contar Tombando as coisas Incapai mesmo, Renan Nossa, já terminou de colher Nós já podemos pegar a colheitadeira E levar pro outro campo nosso Agora lá, Renan Vem de boa Vem, eu vou descarregar ela aqui Vai lá descarregar Vamos aqui virar o nosso Mercedão Que capotou Hashtag Renan Barbeiro Meu Deus do céu O Renan capotou meu caminhão novo, gente Faz o que? Faz três dias que eu tô com esse caminhão Não sei se deu três dias Ó, deu nove mil litros aqui só, rapaz Rendeu bem pouco, hein Não tava fertilizado, não? Falando nisso Não bota pra colher ainda lá embaixo Por causa que nós vamos ter que fertilizar lá Outro campo lá Primeiro Não bota pra colher Tem que fertilizar? É, pega o T6 e deixa Deixa ele plantar aqui Nesse campo aqui já Não sei se pode plantar Se você quiser depois já Tá Tô descarregando aqui Eu vou deixar com a colheitadeira Pra lá de volta Já destubei o Mercedão aqui Tá? Aham Tá bom, então Não estragou nada não, né? Olha Aparentemente não Só testando agora pra ver mesmo Acho que tá de boa, Renan Nem vamos se estressar Ah, então tranquilo, então Então não vamos se estressar Não criamos grânicos Você tá barbeiro, velho Você tá barbeiro Não, eu não tenho Não, eu tenho culpa, galera Eu vim moendo, né? Que eu tô apressado aqui no serviço No 12, né? Foi fazer a curva Ele quis deitar Eu falo Não, eu não vou trabalhar Eu não vou dormir Ele deitou e dormiu Ah, eu não tenho culpa Do caminhão não querer trabalhar agora? Eu acho que eu vou aproveitar Eu vou aproveitar que tô aqui, Renan Já pode descer com a colheitadeira Pra outro campo Porque eu vou fertilizar lá ligeirão Você já pode vir colhendo Tá, pode ser Que eu vi Ele precisa de mais um estágio de fertilizado Ele vai pegar e vai lucrar mais pra gente, mano Muito mais, na real Então, de fato, é o seguinte Vai na frente já fertilizando Que eu vou atrás É, já vai colhendo Só lembrando que Ah, cara, nós devia ter uns penãozinhos finos pra isso aqui, né? Ó, mas o pior é que tá pronto E vai amassar, mano Você tem que tirar a opção lá Se você não quiser amassar Não, não Eu desativei essa opção Ele não vai amassar Só que lá embaixo não cresceu ainda Vou ter que passar o tempo Não cresceu ainda lá, tá vendo? Lá embaixo, ó Então tá, então Hoje a gente vai trabalhar 10,440 Eu tava louco pra colher Essa coletadeira aqui Eu vou pulverizar o negócio aqui, Renan Só, cara O negócio é o seguinte Não vai dar Nós vamos ter que passar o tempo Senão não vai dar pra você colher tudo Não? Não, dá nada não Vai passando o pulverizamento aí Eu colho o que der aqui Eu volto lá em cima Enquanto eu vou lá buscar o vometão lá Que tá com a bazuca lá Você põe o tempo pra passar Ah, eu posso passar Ele já vai crescer rapidão Só que eu acho que antes disso Eu vou primeiro fertilizar todo esse campo Eu só não sei Se esse fertilizante aqui vai dar que chega Todo ele Não, mas nós temos mais na carretinha ali Tô tinha carne Aí dá um jeito Ah, nós temos mais na carretinha? Tenho, é Ah, não Então tá de boa Vamos meter pressão nessa fazenda aqui Que o negócio aqui tá louco, cara Hoje eu tô até perdido Acho que hoje é episódio 44, Renan Mas eu sei que nós já estamos com quase 50 episódios, velho Meu Deus do céu Que que é isso, Renanzinho? Você curtiu essa S440 aí? Ó, achei daorinha, mano Bacana Da hora? Sim Eu peguei e modifiquei a capacidade, mano Bom, já te falei, eu acho, né Já sim Tem sim A gente até comentou no outro vídeo, lembra? Aham Eu tive que modificar Porque os caras me lograram, mano Eu tinha comprado ela pra ser de 6,5 Ela veio de 16,5 Aí não vale a pena, mano Não, não vale, né Porque ela fala uma coisa e tá marcando outra Eu tenho que ir mexer É dinheiro jogado fora, tá ligado? Eu achei mais viável pegar e editar uma de 10 aqui Do que ficar sem nada, entendeu? Eu achei que ficou melhor Cara, eu tô quase pensando em deixar um funcionário Fertilizar isso aqui e fazer outro negócio, mano Deixa eu ver que isso tá fertilizando certinho Ô, Fabinho Oi Não tá dando estágio? Não, porque lá a beirada dele aqui não tá dando Ah É que cresceu, né? Oi Esse daqui crescido não adianta você passar, mano É só no que tá verde Ah, é bom nós saber Ó, fica a dica pra galera Porque antes quando eu e o Renan tinham testado Tinha dado certo Por isso que eu tô fertilizando Tem muito que você fala Meu Deus, por que o Crazy tá fertilizando coisa crescida? Galera Eu só fiz isso porque tinha aceitado antes Mas a gente nem se tocou, né, Renan? Não, mas vamos ser bem sinceros Porque a gente não pensou também Porque ele tava verde antes Tava verde A gente nem se tocou, galera Não, não É isso daqui, galera É o momento A gente tá gravando muito vídeo Um atrás do outro A gente acaba meio se perdendo Tá meio perdido É que é uma sequência de gravação Assim, um vídeo atrás do outro acontece mesmo Ó, vamos ver agora aqui, ó Olha lá Agora tá contando Olha lá pra você ver, ó Agora tá contando, sim Ai, galera Desculpa E os técnicos Essa parte aqui de baixo Vai render mais que essa de cima, Renan? Pode ter certeza É por isso Por isso que eu tô colando Que eu falei Esse negócio não tá rendendo Que era pra render Pode ter alguma coisa errada Que eu fui olhar Agora vai render Aí eu vi Agora pode ter certeza Que isso aqui vai render Não acontece Não, não Não, não Fora que foi ali Eu acho que Quase um palito ali De fertilizante Foi Foi mesmo Só, Renan Agora eu tô em dúvida Se nós vamos continuar cortando Aquelas madeiras lá Ou se eu já vou vender logo Mas eu acho que eu vou vender Mais madeira lá Só que eu já quero comprar Mais um campo, né? Tamo com 219 mil Nós tinha que começar A investir em mais campo Porque só esses nossos aqui Já tá sendo pouco pra gente, né? Ah, vamos Vamos comprar aquele campo lá Que você falou que queria emendar, mano? Ali de cima, mano Não, fica aqui na sede Só que eu não queria trabalhar Aqui na sede, tá ligado? Ah, queria ir pra outro lugar, então É, eu queria trabalhar fora da sede Tipo, um local que Que se achar de frente Que não seja sempre isso aqui na sede Tipo, não fica um negócio, sabe? Injotivo pra gente Só no mesmo lugar, entende? É Você quer pegar um campo longe Isso Só que a sede É viajar Conhecer lugares novos É Isso Só que Lógico Continuar fazendo O transporte normal Só usar o mod Fólami Pra levar as coisas pra lá Isso que é a vantagem do Fólami Se não tivesse Fólami Não valia a pena Mas sim, vale, cara E outra Não pode alugar uma prancha, Renan Sim, também Vamos lembrar, galera, também O Fabinho Que a gente falou aí Pra quem perguntou Como é que funcionava O Fólami Não lembro qual episódio que foi Mas a gente falou aí Foi, a gente explicou Foi ali pelo episódio Do 38 Até o 42 Foi algum desses ali, galera Eu acho que foi o 38, viu? O 38 foi quando a gente comprou Os Mercedão Foi o 38? Mas eu acho que o Nemo falou isso No 38 Então pode ser no 38 Que eu sei que não comprou Os Mercedão, lembra, Renan? Sim Eu tenho 110 litros de fertilizante Será que vai dar que chega? 106 Falta só um pedacinho Eu vou tentar passar Acho que dá sim Se não der Eu não vou lá voltar, não Que não vale a pena Só um trechinho, tá ligado? É, mas um trechinho Faz muita diferença, hein? Ah, pior que faz São as pequenas coisas Que fazem mais diferença, né? É Isso é com certeza, Renan Olha só o Fabinho Até porque é por isso Que eu faço muita diferença Eu sou pequeno na vida real Poxa, por que que tá Sou pequeno na vida real Tá bugando uma FL aqui, Renan O meu também acontece isso Tá bugando uma FL Cara, ih, não vai dar que chega, não Ah, que pena, velho Deixa eu só contar Uma, duas árvores Na terceira árvore aqui Eu vou ter que voltar a fertilizar, Renan É, na terceira Eu tô vendo ponto de referência Completa lá Vê se consegue terminar tudo aí Fica bacana demais, velho Só pera aí Tá em 24, 23, 21 Vamos ver se vai chegar até lá no fundo Tem mais 14 ainda Se chegar ali, cara Mas não vai chegar, Renan Tem 4, 3, 2 Ah, que pena Faltava só um pedacinho, velho Ah, não, mano Que azar, Renan Sabe o que que foi isso aí? Um pedacinho, oi Foi o tanto que você gastou A toa aqui Que faltou pra ir É, pior que é mesmo Foi o tanto que eu gastei a toa Se eu não tivesse gastado a toa Ia sobrar ainda, cara Sério, ia sobrar muito Pois é Tipo, olha só esse trecho aqui, Renan Deve ter uns 200 litros, mano Sim, sim Ou mais Quase falei besteira Quinhaca Quase falei besteira Meu Deus do céu Não, hoje tá tudo dando certo, né O Fabinho Nas gameplays, sabe por quê? Por quê? Primeiro eu vou lá e faço o Mercedes dormir Que ele não tá querendo trabalhar Tá com vagabundo hoje Tá com vagabundo Agora acontece isso aí Mas é a vida, né, mano É que eu e o Renan Samão 2 Funcionaram dedicados com essa fazenda, galera Muito dedicados E outra Renan, nos próximos episódios Se a gente vender aquele campo Nós vamos ficar rico, mano Vai dar muito dinheiro É, mas tem que tomar cuidado Ao mesmo tempo que a gente fica rico A gente pode ficar pobre, viu Pode, pode Por isso que a gente sempre tem que ter Cuidar as finanças, tá ligado? Tem gente que chega gastando E metendo louco, né Não, não adianta Não, tem que ter o equilíbrio ali De todo o dinheiro Com o que você gasta E fazer as contas tudo certinho Senão você fica no vermelho Fica no vermelho Ou no azulzinho, né Porque ontem tinha a Grenal Tu assistiu a Grenal? O Grima ganhou Eita, rapaz É, rapaz Fabinho é gremista, né? Eu sou Gremista Ó, Drifão Uh É, ô Fabinho Tá levando a última eitinha aqui, mano Eu vou lá e se eu buscar Eu vou aumentar lá, hein Pode ir Aí eu acho que você pode ir Terminando aí Já pode aumentar Esse daqui eu já vou terminar Aí eu já podemos passar o tempo Aí nós já podemos colher aqui Bem de boa Aham Aí nós já vamos colher Só um minutinho, tá? Que eu só vou Eu vou pegar daqui mais ou menos Deixa eu ir pra trás Vou aproveitar e já passar esse eito aqui, ó Já tá bom Ligou, passou Arguei a barra aqui, ó Aí já é E eu tô aqui frenético na coleta do sódio aqui Olha aí Pra você ver como é que a gente trabalha Aqui só tem mais esse pedaço Cara, uma pena que Que esse nosso T6 aqui, galera Ele infelizmente não serve os pneuzinhos finos Mas eu nem vou estar investindo em pneuzinhos finos Porque Porque daqui uns tempos eu tô pensando em comprar o gafanhoto Pra gente, Renan Se a gente comprar mais campo Gafanhotão pra utilizar Aí já vem comprar o gafanhoto Acabou aqui Aqui também, ó Juntinho, Renan Nunca mais, né? Vamos agora buscar o vomitão? Nunca mais, né? Vamos terminar assim, juntinho Pra pulverizar esse negócio aí Aí, vamos aqui agora Vamos descer o pau lá pra baixo Que agora que eu lanço o Reboque Ninja Cara, eu acho muito bonito Esse pulverizador da Com Ele é top pra Cacilds Renan Eu acho que eu vou Eu vou lá guardar esse pulverizador Porque não tem mais o que fertilizar aqui, cara E galera, lembrando Se esse vídeo aqui chegar em 1500 likes Hoje, às 3 horas da tarde A gente vai trazer mais um episódio Dessa série A gente tem muito serviço Estamos no meio da colheita do soja E a gente já tá Preparando Se preparando Pra plantar de novo Eu tô pensando em pegar Uma plantadeira lá no Stara A gente vai botar plantar ali, Renan Pode pôr, se eu quiser Vou deixar pra cá Mas fechou, Renan Acho que vamos Vamos voltar pras 3 horas, então, né? Vai ficar mais diferenciado E pro pesado Então é nóis, galera Quem assistiu o vegetal final Comenta aí Hashtag Stara Vamos finalizar por aqui, Renan Aqui tu tem a dizer aí Seu picador de bala Muita granulagem Muita bala pra nós Que a gente tá precisando aí E a nóis Tamo junto Fica com Deus Fui! Valeu, pesado Episódio 44 E hoje, então Eu fertilizei os campos E nós trouxemos caminhão A nóis, pesado Aquele abraço Fica com Deus Valeu E muito obrigado Pelos 629 mil inscritos Falou! Fui! Até 3 horas! Acelme! Bow! Eu!